Agora eu vou chamar aqui o meu amigo Matheus Fujita, que a gente vai comentar um pouquinho sobre objeções que surgiram num vídeo que ele fez com o Rian, que é um vídeo onde eu não participei, mas eu concordo integralmente com o que foi dito ali. Eu acho interessante a gente trazer esse vídeo pra cá, porque tem questões que tocam em pontos importantes, onde o Núlio tem a contribuir, e contribuiu de fato. Então, eu quero tocar um pouquinho também nessa questão de Tomás de Aquino, novamente, eu quero desconstruir algumas coisas que se afirmam sobre Tomás, talvez coisas um pouco anticlimáticas, né? Por exemplo, dizer que São Tomás é precursor do nominalismo é muito anticlimático, né? Muito anticlimático. Mas, é a verdade. E eu vou justificar o porquê é a verdade. Bom, o Fujita tá aí? Opa, Carlos. Tô sim. Então, acho que o pessoal que está aqui é conhecedor do meu canal, né? Todo mundo aqui deve ter assistido ao vídeo que eu fiz com o Rian, como o Carlos mencionou. Surgiram alguns comentários, algumas objeções, e eu separei aqui algumas pra ler, algumas que apareceram nos comentários, mesmo, do YouTube. Algumas objeções que apareceram lá nos comentários, mas outras que apareceram nos grupos de WhatsApp, nos Twitters da vida aí, dos tomistas, os famosos teólogos, né? Tomistas do Twitter, que também deram a sua contribuição. E aí, eu gostaria de comentar com o Carlos. Mas, Carlos, eu acho que antes seria interessante fazer um rápido resuminho, né? Eu posso perguntar pra você, assim, por que que você acha que o Lúlio não comete o erro que Aquino comete, por exemplo, ao interpretar Platão? Porque, assim, foi um dos pontos que nós levantamos, né? A interpretação de Platão e o erro continuado de Aristóteles. E, na verdade, por que, né? Se você quiser começar a introduzir, né? Por que que essa tese tomista estaria equivocada, né? E aí você pode, não sei, acho que seria, daria um pouco mais de contexto antes de eu ler aqui as objeções, né? Porque eu acho que ela já pressupõe essa explicação. Então, talvez alguém aqui não tenha assistido, não sei. Ok. Assim, a afirmação do vídeo mais forte é que o Tomás de Aquino, ele não foi um nominalista de fato. Ele não expressou a doutrina nominalista com todos os matizes que ela possui. Mas que ele foi um precursor da doutrina nominalista. Bem, isso é muito anticlimático, né? Por que anticlimático? Porque hoje em dia, especialmente com a leitura que você tem moderna de Tomás de Aquino, que bebeu bastante de Cornélio Fábio e de autores contemporâneos como Gilson, Gilson ignorando a parte que ele, enfim, entende que Tomás de Aquino foi um crítico a Platão, né? Mas, em relação aos universais, ele entende, Gilson entende, é basicamente que Tomás de Aquino teve uma posição bem original em relação ao que é universal e etc. A conclusão, por exemplo, de um Gilson é que São Tomás foi mais platônico do que aristotélico até. Mais platônico do que aristotélico por aceitar, por exemplo, a filosofia da participação, por assimilar a doutrina do ser no sentido totalmente original, que não é nem o aristotélico e nem o platônico, mas o tomasiano, né? O S intensivo de São Tomás, entre aspas, descobriu. Então, é muito anticlimático dizer que São Tomás foi um precursor do nominalismo quando grandes autores dizem que, na verdade, ele foi mais platônico do que aristotélico ou ensinou isso de alguma forma. Por que raios essa afirmação tem alguma razoabilidade? Primeiro, primeiro, eu gostaria de colocar aqui a autoridade de um autor. De um autor. A autoridade que eu acho que faz toda a diferença, sim, para não nos deixar completamente sozinhos nessa afirmação, para dar algum grau de razoabilidade com a sua autoridade. Essa leitura que foi expressada no vídeo é a leitura, gente, de Francisco Soares. Apenas isso. A leitura soaresiana dos universais é aquela que foi expressada no vídeo. Novamente, a leitura soaresiana, quem quiser pode pegar aí as disputações metafísicas, a disputação sexta, se eu não me engano. Veja lá o que Soares diz, ele se coloca não só como um filósofo, mas como um historiador, de certa forma, ao relatar ali as posições em relação aos universais. E a conclusão de Soares, gente, é que não há diferença substancial entre a posição de Aristóteles, a afirmação de um realismo moderado, e a conclusão nominalista. Não há diferença substancial, segundo Soares, entre as duas posições. Mas por quê? Porque as duas, primeiro, negam qualquer status óntico. E aqui nós vamos entrar na pergunta do Fujita, né? Qual é o erro de Tomás de Aquino? Quais são os seus equívocos em relação a Platão? Então, o primeiro erro é que São Tomás não confere nenhum status óntico positivo ao universal. Não existe status óntico positivo ao universal. A natureza em si do universal é uma mera comunidade negativa, predicativa, e potencialmente universal, não formalmente universal ou universal em ato. Porque se for universal em ato, você tira a necessidade de um intelecto agente, por exemplo, abstraindo o universal potencial que está nos fantasmas. Então, por isso, Tomás de Aquino tem uma visão que rechaça o status positivo óntico da universalidade, assim como o Ockham rejeitou o status óntico positivo da universalidade, contrariando quem? A Tomás de Aquino? Não. Contrariando principalmente a Danz Scott. Lembrando sempre que o nominalismo surge como uma força de oposição, não a Tomás de Aquino, porque ele não era tão relevante ainda. Ele nasce como uma força de oposição a Escloto, que era mais relevante do que Tomás na época de Ockham, por exemplo, na época de Aurélio, ele era muito mais relevante academicamente do que Tomás de Aquino. Então, o adversário da suma de lógica do Ockham, dos seus comentários a sentenças, quando Aurélio comenta essa questão e etc., ele ataca principalmente a visão que confere um status positivo óntico ao universal. Gravem isso na cabeça de vocês. Isso é fundamental para entender o porquê Tomás de Aquino não foi, de fato, um nominalista, no sentido de acreditar que todo ente é singular por si mesmo, de que não existe nenhum tipo de comunidade em ré, algum tipo de fundamento para além do intelecto, seja a explicação da universalidade, de fato, Tomás de Aquino não abraçou isso. Mas ele preparou isso de alguma forma. Pelo menos como eu leio e como Francisco Soares coloca nas suas disputações metafísicas, na verdade, os nominalistas foram muito mal compreendidos pelos autores posteriores dos séculos XIV e XV, tanto tomistas como escotistas, principalmente. Porque Soares se coloca num papel de expressar qual foi, de fato, a posição de Ockham, dos nominalistas, de fato, enquanto escola. Então, ele se coloca num papel de historiador, não só de filósofo, não só de alguém que vai pegar esses elementos históricos e tirar uma conclusão a partir de princípios da filosofia, da sua filosofia e etc. Enfim, como uma dedução racional e etc. Não. Ele está interessado em descobrir, por exemplo, a posição dos nominalistas. Qual é a posição deles? E qual é a posição do realismo chamado moderado? É isso que Soares está interessado num primeiro momento nas suas disputações metafísicas. E a conclusão de Soares é estarrecedora. É uma conclusão que nos faz pensar. Soares acredita que não há diferença substancial entre o nominalismo e o realismo moderado. É claro que, por exemplo, o termo realismo moderado é um termo que ganhou, que tem procedência especialmente no século XX, o artigo de Jusson especialmente. Mas o que Soares contrasta com a posição que ele fala de muitos de nós, como ele coloca muitos de nós, é que a posição que afirma o universal fundamental, que é a universal impotência que colocam, por exemplo, os tomistas, e a posição nominalista, elas não diferem senão de forma acidental. Senão de maneira relativa meramente a formas e expressões e não a substância do que é dito. Essa é uma conclusão que muita gente não gosta. Mas é uma conclusão que Soares tira. E essa conclusão é a que dá fundamento. É a que dá esteio ao vídeo. Porque nós não somos loucos. Nós tiramos essa afirmação que é anticlimática assim de algum lugar. foi de Soares. É a leitura soaresiana desse problema, que é o problema dos universais. Então, a questão do universal fundamental é uma questão muito interessante, porque seria o ponto de discordância entre, até mesmo os jornalistas e Tomás de Aquino, mas aí eu faço a pergunta a quem está nos ouvindo, será que Ockham rejeitou realmente o universal potencial? Lembrando que ele admitia, por exemplo, explicitamente uma unidade formal positiva, assim como os tomistas. Uma unidade que é, novamente, segundo os tomistas, é uma ausência de divisão a nível formal, tanto genérico como específico, que realmente se dava por parte das coisas. O que ele rejeitava era qualquer atribuição de status positivo ontico à universal, de forma separada da atividade abstrativa do intelecto agente. E isso, de fato, ele rejeitava. Mas será que ele rejeitava o virtualismo, aquilo que nós classificamos como virtualismo tomista, que é dar um status não atual? Não um status atual que, de alguma forma, torna o intelecto agente inútil, mas sim um status virtual a essa comunidade que nós chamamos de universal em si. Então, pensem também que a escola nominalista não se reduz ao que Ockham pensou. Ou só, a escola nominalista faz parte da... Talvez seja a terceira grande potência da escolástica, que dividiu o protagonismo com o escotismo, com o tomismo e etc., e com outras escolas. O nominalismo foi uma grande escola, e, lógico, como uma escola que foi, teve um dos seus pais fundadores, que foi Ockham, mas ela teve outros autores. Quais são os autores importantes da escola nominalista que, geralmente, negligenciam os críticos do vídeo? É que o nominalismo ressurgiu no barroco. Na escolástica barroca, ela ressurgiu a partir da força filosófica de três autores. O primeiro deles, e talvez o principal, é Rodrigo de Arriaga, um autor extremamente complexo, extremamente difícil de entender. Escreveu um curso de filosofia. Ele já é da época manualista, da escolástica, da época já pós-sumulista. Ele escreveu um curso de filosofia, e ele é um dos pais também da nova escola nominalista, que resgata o nominalismo no debate do barroco, na escolástica colonial e etc. Ele é um dos autores que resgata, reforma e expande esse realismo moderado nominalista para novas discussões que o Aurelio e outros autores não fizeram. Assim como aconteceu com os tomistas em relação a Caetano, Capreolo, Ferrara, que também expandiram o tomismo para âmbitos que Tomás de Aquino não comentou. Ou para questões que Tomás de Aquino, na época, não comentou, porque não existiam tais questões. Então, a escola nominalista tem uma fase de expansão, como qualquer outra escola, com comentadores. É uma escola sistemática que tem vários pontos que não se reduzem, obviamente, à questão dos universais. Quando se pensa em nominalismo, geralmente se pensa na questão dos universais, mas a questão dos universais nem é o grande ponto dos nominalistas. O grande ponto dos nominalistas tem a ver com a lógica, tem a ver com a física de Aristóteles, um resgate, de certa forma, do intuicionismo, não mais aos moldes agostinianos, mas sim ao molde pós-escotista, o que seria a intuição. Então, a escola nominalista tem os seus autores, passou por uma fase de expansão importante, que geralmente as pessoas não entendem e que não leem também. Não conhecem Rodrigo de Arriaga. O outro autor importante que eu vou comentar é o Francisco de Oviedo, também foi um nominalista. E o outro autor, também importante para essa expansão da escola nominalista, foi o Hurtado, um jesuíta, muito influente. Os três escreveram cursos completos de filosofia e foram muito influentes no barroco. o mais influente de todos foi o Arriaga e eles são conhecidos por resgatarem novamente a escola nominalista para o barroco, por expandirem a escola nominalista para questões que a lógica nominalista das súmulas, por exemplo, não avistou. Então, é muito interessante nós levantarmos, por exemplo, a posição do Rodrigo de Arriaga em relação aos universais, porque ele admite, por exemplo, o universal potencial dos tomistas. Isso é importante, porque se ele admite o universal potencial dos tomistas, assim como Francisco Soares admitia e que dizia, por exemplo, que os nominalistas não diferiam muito disso, apenas na forma de se expressar, talvez, isso é uma questão muito importante para o vídeo, para a conclusão, talvez anticlimática para o que nós entendemos hoje do que é a filosofia de Tomás de Aquino, que é a afirmação de que ele foi um dos que prepararam o terreno para o que seria a conclusão, por exemplo, singularista de Francisco Soares, que seria a conclusão singularista de Óquio e também dos nominalistas em geral, como a Riaga, o Tado, o Ríodo, etc. Então é muito importante a gente colocar isso, porque o que Soares diz é que todo mundo estava errado, que a leitura do século XIV, especialmente, do nominalismo estava errada, que a leitura correta dos autores nominalistas do nominalismo em si, que às vezes é descrito como um conceitualismo, e talvez seja realmente uma leitura que não difere tanto da leitura que não confere nenhum status positivo ou íntimo à universalidade, que dá apenas um status virtual a essa comunidade, que segundo os próprios tomistas é negativa, por ser negativa significa que ela não tem, que ela não é nenhuma vice atual de nenhuma forma, porque se fosse atual você tira o papel do intelecto agente, então nessa visão tão estrita as diferenças parecem desaparecer, elas existem, porque Tomás de Aquino de fato não vai colocar o singularismo associado a esse virtualismo que é um passo a mais, porém o virtualismo em si não foi uma coisa rejeitada pelos nominalistas, vale dizer. O virtualismo é o que prepara justamente o passo que depois vai dar Francisco Soares, que vai dar, por exemplo, até mesmo os autores tomistas, porque, gente, não sei se vocês sabem qual é a diferença da leitura de um João de São Tomás do universal potencial e da leitura soaresiana do universal potencial. São diferenças meramente acidentais no modo de apreensão desse universal e não no universal em si que eles admitem que é potencial e que não tem nenhuma constituição ontológica positiva. Pensem nisso. Como os autores, como João de São Tomás e os autores modernos, entre aspas, do otomismo, aqui eu me refiro aos autores pós-Caetano, Ferrara, Caprello, Araújo, então aqui eu coloco nesse bojo Araújo, João de São Tomás. Pensem como esses autores concebiam o universal e vocês verão que não é muito diferente de como os nominalistas modernos, como Arriaga, pensaram o universal. Então, isso tem que ser colocado na mesa. isso também não nega, eu vi muita gente comentando, aí o Fujita pode colocar aí uma das objeções que a gente encontrou nos comentários, isso não nega o platonismo de São Tomás em outras questões, como, por exemplo, no seu, no fato de admitir a teoria da participação, por exemplo, isso não nega esses aspectos. são coisas que não têm nada a ver uma com a outra, que se relacionam, mas que não estão diretamente, que uma não implica necessariamente na outra, numa afirmação tão discrepante da outra. Então, é possível ser nominalista na questão dos universais e aceitar a teoria da participação, como, de fato, aconteceu. Isso as pessoas também negligenciam, a teoria da participação foi assimilada pelas três grandes escolas, foi assimilada pelos tomistas, foi assimilada pelos escotistas, foi assimilada pelos nominalistas também. Então, é que o binômio ente por essência e ente por participação aparece no curso desses três autores. Ninguém está dizendo que eles são menos, mais ou menos, platonistas por colocarem isso. É, de fato, uma assimilação de uma doutrina platônica, mas eles podem ser e, de fato, são nominalistas em outras questões relativas à física, relativas à lógica, relativas à questão do universal em si. Então, a gente tem que pensar essas coisas e se acostumar com essas afirmações, talvez, anticlimáticas que surgem a partir de um Zé Ninguém, talvez, como Francisco Soares. Talvez Soares faça vocês pensarem com um pouquinho de caridade as afirmações que a gente fez. Não foram tão absurdas assim. Uma decorrência do que o próprio Soares expõe na sua leitura desse problema. O Fujita quer colocar alguma questão? Então, o que eu ia comentar é assim, eu não sei se eu tenho exatamente o comentário que você queria que eu lesse agora, mas aproveitando o que você acabou de dizer, eu me lembro de algumas objeções que apareceram nos grupos, acho que nos Twitters da vida também, porque nós acabamos por mencionar que a posição escotista e lulista não cai nesses equívocos todos que você mencionou. E aí, surgiu logo aquela questão assim, mas peraí, e aí, se você quiser, não sei se vai ficar completamente compreensível a pergunta, mas se não ficar, você me avisa que eu procuro o comentário aqui, eu acho que eu consigo achar fácil. Mas seria um comentário mais ou menos assim, ah, mas peraí, Dan Scott é associado com nominalismo também, às vezes, por talvez um entendimento do que seria o seu voluntarismo. E aí, eu não sei se fica evidente para você, se você já quer comentar, mas assim, a objeção era essa, mas pera, Dan Scott realmente não é um nominalista em nenhum sentido? Mesmo que ele tivesse uma posição mais realista em relação aos universais, ele é de todo não nominalista? Respondendo essa pergunta que é interessante, em todos os aspectos escutu é um não nominalista, talvez ele seja um aspecto do voluntarismo entendendo que o voluntarismo foi uma coisa do agostinismo que o precedeu e que foi muito comum na escola franciscana como um todo e que se manifestou em escutu de uma forma e que também se manifestou no Ocam de outra forma e de forma mais exagerada até do que a forma agostiniana original. escutu ele é ele pode ser entendido como escutu na verdade é o grande adversário de Ocam tá gente? Primeiro escutu é o grande inimigo de Ocam quem ele endereça as suas objeções nos comentários a sentenças a quem ele está respondendo nos seus comentários a sentenças especialmente na questão dos universais por exemplo a escutu gente não é Tomás de Aquino não é Tomás de Aquino é escutu então o que vai gerar a física nominalista que tem que bebe de uma uma crítica ao aristotelismo quem vai exagerar o intuicionismo escutista quem vai exagerar o voluntarismo escutista são os nominalistas então as duas escolas surgem no âmbito de grande oposição não de amizade até que os escutistas comumente colocam os nominalistas como inimigos como adversários em todos os âmbitos desde a lógica até a metafísica então o que há de comum entre um escutista e um nominalista talvez o fato deles afirmarem a primazia da vontade sim mas dizer isso é dizer só uma meia verdade porque a verdade completa é dizer que esse voluntarismo do docker essa primazia da vontade é entendida de forma diferentes e até opostas em certo nível por ambos os autores ou quem exagera o papel da vontade é um nível que escuta não faz exagera o papel da vontade de um jeito que nenhum agostiniano coloca nem egídio romano lembrando que a afirmação da primazia da vontade sobre o intelecto é uma afirmação agostiniana pode ser traçada desde os escritos de santo agostinho e que foi entendida assim por todos os autores do século 14 15 16 aqueles que de alguma forma faziam comentários à questão da primazia ou não do intelecto sobre a vontade sempre colocavam e mencionavam a posição de agostinho e os argumentos tirados dos livros de agostinho para essa posição que é a posição voluntarista para quem não sabe enfim busque entender a escola agostiniana oficial como a escola que nasceu que surgiu com o egídio romano foi um discípulo de São Tomás mas era e fundou na verdade o que nós chamamos de agostinianismo escolástico sistemático surge nele e ele era um voluntarista gente infelizmente ele era um voluntarista ou felizmente então essas questões precisam ser colocadas por que o Lúrio não cai nos problemas tomistas que foi uma coisa que o Fujita também salientou primeiro porque a leitura de São Tomás a leitura mais explicitamente equivocada de Tomás de Aquino que a gente que hoje é até vista como uma coisa meio cômica é a leitura das ideias sobre a interpretação das ideias platônicas isso aparece essa leitura aparece num comentário metafísica de São Tomás do livro 1 lição 10 comentário metafísica de Aristóteles de Tomás de Aquino isso também aparece na Suma Teológica onde São Tomás expõe uma visão que depois infelizmente e eu vi um pesar isso porque eu sou um apaixonado pela filosofia medieval é o jeito oficial de se entender Platão é o jeito mais usual acadêmico até por mais paradoxal que isso seja de se entender Platão que é entender que as suas ideias que as ideias que ele fala as suas obras são coisas existentes num plano diferente como se elas existissem por si mesmo e que por isso se as ideias existem num mundo separado num mundo sensível e individual para além do intelecto até elas precisam ser rejeitadas e é isso que Tomás de Aquino expressa na Suma Teológica para quem tem dúvidas é só ler a questão 15 artigo 1º da primeira parte da Suma Teológica resposta à primeira objeção está lá essa ideia essa exposição infelizmente se tornará a visão comum muito percebida como uma visão errada depois bem depois por autores mais platônicos e lulianos como o padre Pedro Dagui que escreveu uma metafísica um livro de metafísica onde ele expõe uma crítica a essa leitura das ideias de Platão Agostinho também isso na verdade é tão velho que isso você vê sendo rejeitado pelo próprio Agostinho pessoal as ideias para Agostinho não estão instanciadas no mundo separado do intelecto elas estão no intelecto de alguma forma e você vê isso no mundo renascentista muito forte com Pico com Fittino também corrige essa leitura falsa e cômica que você tinha ali no século XIII e XIV e o Lúlio o que pensava o Ramon Duh foi um autor muito independente estava fora do mundo universitário pelo menos ele não 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 se formou como Tomás Jaquino como outros autores ali do século XIII o Lúlio incrivelmente não incorre nessa leitura porque o Lúlio é profundamente agostiniano coisa que Tomás não é outra afirmação anticlimática Tomás de Aquino não é um agostiniano pelo menos nas questões nas questões mais fundamentais do que é o agostinismo uma afirmação anticlimática que muita gente vai vai doer no coração vai afetar enfim vai incomodar muita gente mas precisa ser digerida um Tomás de Aquino não agostiniano pelo contrário isso ele foi perseguido por não ser agostiniano basta ver as combinações de Etienne Tampier os corretivos contemporâneos da ordem franciscana a Tomás de Aquino o que se contrastava nos corretivos teses agostinianas com teses tomistas isso é histórico isso aconteceu de fato então perceberam que Tomás de Aquino estava fazendo uma filosofia que não era agostiniano o problema é que depois isso se torna comum a filosofia escolástica como um todo que vão adotar mais ou menos esse anti-agostinismo de Tomás de Aquino às vezes um pouco menor na agnosiologia mas quer dizer um pouco maior na agnosiologia um pouco menor na física na metafísica e etc enfim são coisas que o Lúlio por exemplo não não corre porque como eu disse ele é um profundo agostiniano coisa que também não é ele acredita que a concepção de ideias platônico tem a ver com as ideias no intelecto como o Agostinho mesmo comenta outra coisa ele atribui um status positivo ôntico às ideias porque na forma como elas se imanentizam na forma como elas se concrecionam nas coisas individuais segundo o escoto você tem segundo o escoto você tem uma unidade positiva do universal que não é nem a unidade propriamente do intelecto nem propriamente a unidade numérica individual é uma unidade intermediária na verdade é o que permite é o que se conecta de certa forma a individualidade dos sujeitos como por exemplo um cachorro concreto um homem concreto e etc então já citando o escoto aqui nessa resposta o escoto atribui um status positivo ôntico ao universal que vai ser rejeitado por Ockham vale dizer o grande adversário de Ockham é o escoto gente então Ockham quando rejeita o status positivo do universal ele está se comunicando com o escoto tá não com Tomás de Aquino é com o escoto mesmo o Lúlio também aceita um status positivo ôntico porque isso é uma leitura luliana uma coisa uma raridade que o Francisco Marçal que foi um grande ludista escolástico diz ele argumenta o padre Francisco Marçal que o Lúlio ele foi ele descobriu as formalidades antes de o escoto até para quem não sabe enfim a formalidade é uma pequena unidade inteligível que não é nem a unidade propriamente real do ente real enquanto ente real como se fosse uma substância uma coisa em si nem a unidade por exemplo que nós encontramos no ente de razão é uma coisa intermediária relativamente intermediária não absolutamente vou repetir relativamente intermediária e não absolutamente porque se fosse absolutamente a formalidade estaria fora do próprio ente real e seria um nada então ela precisa estar abarcada de alguma forma no ente real mas ela não é o ente real em si mas o que subjaz ao ente real o que constitui o ente real que é um pouco diferente uma afirmação diferente e o padre Francisco Marçal que foi um grande lulista um lulista de fato que conheceu as obras de Ramon Lull na íntegra e que não foi um falador como diz o padre Raimundo Pascoal ele percebeu uma coisa louca uma coisa outra afirmação anticlimática assim como dizer que Santa Maís foi um anti-agostiniano uma afirmação anticlimática só que agora do lado dos escotistas Escoto não foi um inventor das formalidades alguém a percebeu antes de Escoto esse alguém foi Raimundo Lull o mais louco de tudo é que foi um homem fora da universidade foi percebido por ele segundo Francisco Marçal isso vocês podem ver na suma na suma de teologia do padre Francisco Marçal enfim é uma afirmação anticlimática que você não lerá nos principais manuais de filosofia provavelmente os historiadores vão ignorar isso porque ignoram o próprio lulismo enquanto escola ignoram o próprio lulismo quanto mais afirmações tão pesadas como essa mas são afirmações que foram feitas e que foram e que ganharam repercussão foram ganharam carne ganharam ossos com o texto com o texto do Lulio e não com invenções com coisas inventadas isso explica por exemplo a repercussão que isso tem por exemplo em outro luliano como o padre Dagui que é um grande pai fundador da escola lulista escolástica em defender Platão na sua metafísica como ele faz mostrando que na verdade os aristotélicos interpretaram errado Platão querendo ou não isso depois será admitido por tomista isso é uma coisa tão assim pode ser anticlimática hoje mas para os tomistas por exemplo como um tomista colonial como o Lunarejo o Espinosa Medrano Lunarejo é um apelido Lunarejo por conta de uma cicatriz que ele tinha no rosto Lunarejo o seu tratado de lógica no seu curso de filosofia a primeira parte é uma dedicação a como os aristotélicos espantalharam Platão e os aristotélicos ele não inclui só Aristóteles ele inclui os tomistas os escotistas e até mesmo os autores nominalistas então percebam que essa perseguição à constituição positiva ontica do universal ela é uma coisa comum as três as três escolas pelo menos em relação aos escotistas eles perseguiram a visão platônica porque eles acreditavam que Platão tinha uma visão onde as ideias eram separadas do mundo sensível a visão de dois mundos mas eles tinham uma concepção pelo menos de que o universal em si ele tinha uma constituição formal no sentido de formalidade escotista agora não de formal no sentido específico genérico o sentido habitual aristotélico eles tinham uma concepção diferente mas os nominalistas e os tomistas perseguiam essa concepção perseguiam no sentido de serem adversários eu quero dizer isso então olha só que coisas como o mundo como o mundo gira e ainda bem que ele gira é isso Fujita tem mais alguma alguma questão na verdade eu tenho várias aqui né mas bora ver o que dá para selecionar aqui com o tempo para a gente aproveitar as melhores aqui bem houve uma que eu acho que você vai talvez memorar que é a objeção da tensão de uma pessoa que quis tensionar o comentário do Rian e ele tensionou em dois pontos ele cita muitos autores aqui mas eu acho que talvez você conheça já o teor da objeção então se você quiser eu vou ler só aqui os tópicos né que introduzem as citações ele diz assim gostaria de tensionar a afirmação do Rian sobre esta suposta proximidade entre Santo Tomás e o nominalismo a primeira tensão é baseada no seguinte fato por mais que a exposição do Rian foi realmente elucidativa acho que ele subestimou o quanto Santo Tomás está próximo de suas fontes platônicas aí ele cita o texto é de Eric Pearl em seu livro Thinking Being Introduction to Metaphysics in Classical Tradition ele afirma justamente o fundamento neoplatônico da via negativa em Santo Tomás na qual este se afasta de Aristóteles e se aproxima de Plotino aí ele cita né we know enfim toda a citação longa enfim você pode comentar já esse ponto e depois se quiser eu trago o outro ok eu acho que ele falou que o Rian subestima ele subestima o que? a influência de Platão né? é ele diz aqui que ele subestimou o quanto Santo Tomás estava próximo de suas fontes platônicas ok ok bom eu acho que ele subestimou o tanto que os adversários de Santo Tomás os adversários confessos como Óquem por exemplo o grande adversário de Óquem foi Escoto mas também teve Tomás de Aquino ali você ser um adversário da constituição Úntica Positiva do Universal te faz também um adversário a forma talvez tomística de entender o Universal mas qual é qual é a grande qual é o grande ponto aqui? o ponto é que os adversários de Santo Tomás também foram influenciados por Platão muito influenciados ninguém está subestimando a influência de Platão no pensamento de Santo Tomás quando ele chega por exemplo a uma concepção de ser que supostamente entre aspas seria uma conclusão única conclusão originalíssima uma conclusão que constitui o sentido mais fundamental da sua filosofia segundo Cornelio Fábio que é a filosofia do ser que é projetada também em autores neoplatônicos como Próculo o próprio Pseudo Dionísio e etc não está negando talvez a influência platônica nesse sentido eu vou ler um trechinho mais a frente que talvez explique um pouco melhor o comentário dele aí você pode engatar já na resposta que ele diz assim ele citando um outro autor o Norris Clark ele fala em seu artigo St. Thomas and Platonism ele fala no qual Clark mostra o quanto o exemplarismo de Santo Tomás pressupõe o princípio da participação da ontologia platônica utilizado por Santo Tomás justamente para fundamentar o problema da identidade e diferença entre os entes enquanto entes aí ele faz a citação acho que aí talvez explique um pouco melhor porque que ele citou o outro tá aí ele cita isso né e isso aqui está conjugado logo em sequência no texto dele né depois da citação em inglês enfim depois se vocês quiserem eu coloco aí nos comentários as citações com a segunda tensão que ele faz né ele diz assim aqui já vimos que para Santo Tomás de Aquino os princípios essenciais para compreender a diferença dos níveis ontológicos entre Deus e as criaturas e a maneira pela qual Deus concede ser as criaturas só podem ser compreendidos quando situamos Tomás na tradição platônica mas ainda podemos tensionar a afirmativa de que devido ao fato de Santo Tomás negar uma onticidade positiva entre aspas aos universais mais virtual supostamente o Aquinati se aproximaria do nominalismo é basicamente isso depois ele começa a citar mais autores aqui que supostamente ajudam nessa tensão que ele está fazendo e objeção ao que o Rian falou e aí ele termina da seguinte maneira se Santo Tomás se aproxima da tradição platônica um possui as investigações sobre a possibilidade de conhecimento a respeito de Deus dois pela maneira pela qual o nosso conhecimento se relaciona com a realidade e três na maneira pela qual Deus concede um status ontológico a realidade material podemos realmente dizer que Santo Tomás está mais próximo do nominalismo do que da tradição platônica ou devemos dizer com Piro que enfim ele está basicamente citando aqui ele está questionando de fato se o que a gente está falando sobre Aquino de fato como a gente está dizendo aproxima Tomás de Aquino do nominalismo basicamente isso bem é uma questão muito extensa e realmente colocar todos os pontos numa aula ou num vídeo é impossível mas o que se pode responder a um comentário como esse é como se desconhece o exemplarismo tomista e como os tomistas desconhecem o exemplarismo de outras escolas também porque eles colocam o exemplarismo tomista como se fosse incluide uma coisa diferencial do tomismo em relação a outras escolas quando fundamentalmente as outras escolas afirmam a mesma coisa que o tomismo em relação pelo menos ao modelo exemplarista que você vê em Pseudo Dionísio na Europagita no corpo dionísico na obra Os Nomes Divinos a afirmação geral e essencial do exemplarismo que ali fica explícito depois é assimilado pelas três grandes escolas tanto o tomismo como o escotismo como o próprio nominalismo também assimila você vê o Arriaga afirmando com todas as letras o exemplarismo o exemplarismo ao modo nominalista que é muito parecido novamente aqui eu vou usar uma expressão de Soares difere do tomista somente no modo de se expressar talvez especialmente no caso do exemplarismo e não no caso dos universais que são questões diferentes pois é a questão do exemplarismo o que é o exemplarismo primeiro o que é o exemplar o exemplar vem de exemplo do latim que significa modelo amostra sei lá então o exemplar o que é o exemplar o exemplar é o modo de participação a de extra da essência divina e esse modo e esse modo de participação é pluriforme as coisas são pluriformes tem graus e etc assim também é em relação a esse exemplarismo que é afirmado pelos tomistas em relação a essência divina e a forma como as coisas se manifestam em participação em participação tendo como modelo as próprias perfeições que estão em Deus repito as coisas se manifestam através da onipotência divina a partir da participação das próprias perfeições que estão em Deus e é por isso que na concepção tomista na concepção escotista na concepção nominalista é que eu falo como um todo olha só como um todo não é só uma coisa tomista uma coisa escotista também as coisas tem como ponto de imitação de mimeses de imitação fundamental a essência divina que é esse modelo exemplar fundamental ao qual as coisas mimetizam em maior ou menor sentido enquanto tem mais ato e menos potência tem menos potência e vai ter mais ato e vice-versa enfim essas afirmações não são exclusivas e não são diferenciais da escola tomista você encontra também em outros autores que não estão mais de equino o próprio escoto antes dele o próprio Alberto Magno novamente isso é uma coisa muito superestimada por autores modernos especialmente que vem dessa linha fabriana por historiadores modernos que bebem de fabro que bebem de jusson que tentam encontrar um cuide diferencial da filosofia tomista e alguns apontam o ser a filosofia existencialista como jusson o esse intensivo como fabro mas será realmente que essas coisas servem como ponto diferencial da filosofia tomista a filosofia tomista tem um diferencial não estou negando isso novamente ela tem um que de diferença em relação às outras escolas mas será que esse que de diferença é o platonismo entre aspas do exemplarismo que Tomás Jaquim incorpora a partir da influência de Pseudo Dionísio e de outros autores será mesmo não não a resposta é não por que não porque outros autores também incorporam exatamente o mesmo exemplarismo e aí vem uma coisa uma afirmação anticlimática afirmação anticlimática o exemplarismo em específico tomista e o exemplarismo que você encontra em autores como Arriaga Hurtado Oviedo e outros contemporâneos é um exemplarismo que entende que essas perfeições que estão em Deus não tem nenhum status ontico positivo que as perfeições divinas ao qual as coisas mimetizam não possuem nenhum status positivo ontico e na verdade são a própria essência divina enquanto se manifesta a de extra de uma forma A ou de uma forma B mas em si não tem nenhum que de diferença em relação a própria essência divina que não seja um que que seja só incorporado encorpado como a distinção de razão raciocinada incompleta então olha só que coisa anticlimática tanto nominalistas como tomistas afirmam que a nível do exemplar a essência divina não incorpora as perfeições possíveis de maneira positivamente positivamente distinta de si mesma ou seja todas as perfeições possíveis são a própria essência divina no final das contas no final das contas aqui nós temos uma coisa bem interessante porque olha só nós temos as três grandes escolas medievais como já citei o nominalismo o tomismo e o escotismo só que as escolas chamadas modernas tal como entendidas por historiadores importantes da filosofia que surgem a partir de Francisco Soares são o que nós chamamos de soaresianismo alguns nem chamam assim de soaresianismo enfim a leitura da escola de Soares como uma escola à parte da escola tomista é uma controvérsia igualmente à parte porém olha que interessante a leitura soaresiana do exemplar é que ele não possui primeiro nenhum status ontico positivo ele é um ser negativo porque ele é um ser negativo porque no final das contas é a própria essência divina e se fosse outra coisa que não é essência divina nós teríamos problemas com a simplicidade de Deus porque se você coloca uma coisa que não é Deus na essência de Deus cadê a simplicidade absoluta então olha que coisa interessante Soares afirma Francisco Soares coloca que o exemplar só tem uma realidade negativa só tem uma realidade negativa e como os tomistas pós-soaresianos pensam será que eles pensam diferente de Soares é interessante porque aqui nós temos uma questão que não foi tratada por Pseudo Dionísio por Tomás de Aquino é uma questão que surge depois uma questão que surge no século XV e XVI que é uma questão do possível em si a contela essa é sobre o ser diminuto o esse diminuto como pensavam autores como João de São Tomás que são pós-soaresianos e que são críticos a Soares são críticos que tem a Soares como seu principal adversário Soares é o principal adversário do tomismo tradicional para quem não sabe para quem está fora de órbita Soares é o principal inimigo o principal opositor é o principal tudo do tomismo das escolas o tomismo de escola o tomismo tradicional ele é o principal oponente nem é escuto mais o principal oponente nem os nominalistas é Francisco Soares e ele funda uma escola própria chamado de Soaresianismo o que pensam esses autores quando você vê por exemplo João de São Tomás no seu curso de teologia comentando a questão ele tem a mesma posição que Francisco Soares para quem quiser conferir vá no curso de teologia na primeira parte questão 14 explicação 18 eu acho do curso de teologia de João de São Tomás veja ele dizendo que as essências possíveis só possuem um ser negativo e relativo é a mesma afirmação de Francisco Soares é a mesma afirmação de um Soares talvez do maior Soaresiano do século 19 como o Ráburo por exemplo que diz que as essências possíveis que não são se não perfeições da essência divina elas não possuem nenhum ser próprio intrínseco não tem nenhum constitutivo próprio positivo elas são meramente um ser negativo ele chega até a ir além ele diz que são nada que são nada atual as palavras dele essa é a mesma posição de João de São Tomás essa é a mesma posição de Ortiz essa é a mesma posição da maioria dos tomistas e que inclusive é rastreada a partir dos tomistas assim mestres de escola como por exemplo Capreolo Caetano e Ferrara então olha só que interessante nós temos uma convergência de Soares ou do soaresianismo e aqui eu coloco outros autores além de Soares como o Ráburo por exemplo nós temos uma convergência entre a escola moderna que é o soaresianismo e a escola nominalista e a escola tomista quem é e quem pensa diferente disso os escotistas basicamente porque para os escotistas as perfeições as perfeições exemplares da essência divina elas são formalmente distintas da própria essência divina então isso vai se espelhar com muita força a partir de um escotista chamado João Ponce ele afirma que as coisas tem um ser diminuto tal uma constituição própria e formal tal que não depende sequer da intelecção de Deus independe estão na essência divina independente de qualquer atividade não ética de Deus e depois essa afirmação é mitigada por Tartareto e Licheto que são autores escotistas posteriores autores como Mássio tentam botar o pé no freio e tirar essa afirmação mas a afirmação na maioria dos escotistas é que existe um ser diminuto que é justamente o que constitui cada exemplar perceba o que constitui cada exemplar é um ser diminuto pequeno na essência divina que é distinto formalmente dela mesma os outros autores as outras escolas afirmam ser negativo então o quão anticlimático deve ser perceber que na verdade o exemplarismo longe de contradizer qualquer coisa que foi dita no vídeo fortalece na verdade existe uma outra objeção que tem tudo a ver com o que você falou que colocaram no vídeo acho que seria interessante você comentar é de um rapaz chamado Dene Oliveira eu acho que inclusive esse Dene é o mesmo que disse que escreveria um texto no facebook contra nós até hoje ninguém me notificou se ele chegou a postar ou não talvez não tenha postado ainda mas olha só ele diz assim vendo o vídeo me parece que o erro capital de ambos foi o de restringir ao exemplarismo a posição de Santo Tomás acerca da realidade objetiva das formas essenciais ledo engano Santo Tomás era exemplarista apenas quando postulava a realidade das formas no logos divino ele reconhecia entretanto outros dois níveis ou degraus da realidade nos quais tais formas existiam a saber nas próprias coisas sensíveis e na mente humana e nas coisas sensíveis tais formas existiriam e existem verdadeiramente universalmente isto é como características essenciais que são as mesmas em muitos indivíduos neste caso quer dizer em se tratando do plano sensível era Santo Tomás um convicto e indubitável realista moderado ou de tipo aristotélico aliás falando nisso quando diz Aristóteles serem cada qual dos universais um predicado de muitos com isso ele não quer dizer senão que as formas essenciais existem nas próprias coisas com efeito predicar é emitir verbalmente um juízo isto é uma operação do intelecto que une ou separa soma ou subtrai algo de algum objeto representado na mente todavia tais operações visam gerar na mente pensamentos conformes a realidade das coisas externas e assim quando ajuntamos na mente algo a um objeto ou vários tudo isso apenas pensamos que uma característica está presente em um indivíduo externo ou vários destes um predicado de muitos equivale a um mesmo traço ou característica presente realmente em vários seres individuais desta se confere a identidade específica de todos eles é a forma essencial mesmo enfim aí continuando por último na mente humana as formas essenciais ou suas imitações que chamamos ideias existem para fins do entendimento ou conhecimento das realidades gerais exteriores com efeito Tomás de Aquino tratava das ideias semelhanças das formas gerais na mente não como objetos em si mesmos mas como um meio de apresentação de objetos exteriores daí já cai por terra a tal existência entre aspas negativa dos traços universais no mundo externo pois se admite Santo Tomás que as ideias remetem a uma realidade exterior e diz ele que as ideias mostram a mente os traços universais então com base nisso ele necessariamente está afirmando a existência real objetiva dos universais fora da mente e do plano sensível desse modo estão as ideias relacionadas a dois elementos pelo menos o indivíduo que a pensa e os objetos externos que apresentam seu caráter geral universal todavia não advém de sua relação com o pensante neste indivíduo a ideia não existe senão individualmente como qualquer coisa que reside no indivíduo o caráter universal da ideia advém de sua relação com os objetos exteriores quer dizer na medida em que apresenta a mente os traços gerais dos entes externos a ideia remete a esta aos muitos indivíduos nos quais aqueles traços existem e por isso distinguia santo tomás as imagens sensíveis das ideias gerais ou seja porque as primeiras são como visões claras de indivíduos próximos enquanto as ideias são visões embaçadas de multidões inteiras uma imagem apresenta claramente um pedro isto é os traços particulares deste enquanto indivíduo uma ideia a humanidade inteira ou as características gerais presentes em todos os humanos largue-se aí ele está já me atacando dizendo que chorando um pouquinho está atacando está atacando santo tomás para de fazer essa inquisição contra santo tomás etc etc e tal enfim o texto estava um pouco distante de mim acho que nem sempre eu consegui ler na cadência que ele escreveu ou então faltou alguma coisa aqui no texto dele mas acho que deu para entender é assim uma objeção longa mas dá para responder alguns pontos que são bem explícitos eu acho que de ignorância mesmo pontos de ignorância fundamentais negar que o universal a natureza em si é uma comunidade negativa comum aos indivíduos isso é negar por exemplo o que o João de São Tomás diz na sua arte da lógica parte 2 questão 3 artigo 3 isso é negar por exemplo o que dizem tomistas modernos como o Gon seu curso de filosofia tomística isso é negar por exemplo o que o Gredit diz isso é negar o que todos os tomistas dizem então na verdade antes de negar uma coisa que é afirmado comumente por tomistas busque entender o que significa o conceito na pena desses mesmos tomistas não precisa buscar um escotista alguém que é contrário alguém que está fazendo uma inquisição contra São Tomás de Aquino dizendo verdades anticlimáticas sobre ele busque entender o que é o universal fundamental universal fundamentaliter que os tomistas dizem arrotam aos quatro ventos e que aparece qualquer curso básico básico de filosofia tomista então eu acho que o primeiro engano o primeiro equívoco é que ele faz um contraste da forma negativa e comum que é apresentada no vídeo e que é dito que os tomistas advogam do universal com a realidade objetiva e existente como se a comunidade negativa que desce para os singulares fosse algo irreal na perspectiva dos tomistas ou na nossa perspectiva o que é sofrível o que é sofrível eu tenho que explicar isso é sofrível porque tem que dizer para ele que o universal a unidade formal negativa que desce para os singulares que não é a universalidade quer dizer a unidade formal positiva genérica ou específica que também é confundida no comentário ou seja por exemplo unidade é a falta de divisão é a definição comum mais comum entre os escolásticos o que é a unidade em si qual é a definição mais clara de unidade unidade implica ausência de divisão entre duas coisas e aí os escolásticos novamente olha como eu classifico olha o cuidado os escolásticos colocam uma unidade positiva unidade formal unidade numérica unidade individual etc etc e dentro da unidade formal a unidade formal positiva o aspecto novamente o nome já denuncia são aspectos formais que de alguma forma unem unem o múltiplo incompassam o múltiplo de alguma forma pela ausência de divisão você tem a unidade unidade formal que você tem por exemplo em Pedro João etc ambos são homens ambos são animais aí você tem unidade formal genérica como nós dizemos que são homens tem unidade formal específica só que essa unidade formal não sei se ele sabe vamos trazer a luz a unidade formal não implica de nenhuma forma na unidade da universalidade ela é o fundamento para tal mas ela não implica na unidade da universalidade ou a unidade do universal que é outra coisa que não é uma entidade positiva porque se fosse positiva presta atenção o que é universal ele denunciou aquilo que é comum a muitos se aquilo que é comum a muitos perceba é uma entidade positiva para além da abstração intelectual então qual é a necessidade do intelecto agente qual é a necessidade do intelecto possível pensa pensa vamos pensar então pensa se o tomismo não admite a unidade a unidade formal no sentido dos escotistas a unidade formal a unidade concreta por assim dizer específica ou genérica não é a unidade do universal são unidades distintas mas uma é fundamento da outra entendeu acho que isso tem que ficar bem claro tá ficar bem claro porque novamente a gente está versando a gente está explicando o conceito da filosofia escolástica primeiro depois da filosofia tomista para um suposto defensor dela nega que o universal seja uma unidade negativa o que é uma coisa óbvia para quem conhece a posição de São Tomás e dos tomistas segundo ponto que precisa ser colocado é o universal é uma coisa o exemplar é outra coisa são problemas diferentes veja que quando eu disse por exemplo que os nominalistas e que os soaresianos ou que o soaresianismo converge com o tomismo na parte de afirmar que o exemplar em si não corresponde a nenhuma coisa positiva não tem um status ontico positivo eu não disse por exemplo que a posição de Soares é a mesma dos nominalistas ou que a posição de Tomás de Aquino é a mesma dos nominalistas em relação aos universais porque existem diferenças entre como o exemplar é entendido como uma coisa negativa e como isso tem repercussão na questão dos universais e pode ter repercussões variadas dentro do mesmo escopo virtualista por assim dizer um jeito é o soaresiano que é menor por exemplo que o nominalista é menor em que? é menor em admitir uma característica essencial do nominalismo que é o seu singularismo é o singularismo repugnante o singularismo que afirma que as coisas são individuais por si são singulares por si e que não há nenhuma unidade comum nas coisas enquanto abstraídas prescindidas da operação intelectual isso é o singularismo que aparece em Soares que aparece em Escoto mas nem por isso nem por isso a posição de Soares nem por isso a posição de Escoto se identifica com a posição soaresiana mas são posições que estão dentro da dentro do mesmo espectro dentro do mesmo espectro então a gente precisa também diferenciar um pouco a questão dos exemplares da questão dos universais existem camadas camadas em como isso pode se repercutir de alguma forma nos universais ou não então são coisas que precisam ser entendidas com o mínimo de distinção com o mínimo de distinção para a gente andar porque se você pensar que a questão dos exemplares é idêntica ao dos universais você vai só confirmar a nossa percepção mas nem a gente eu o Fujito e o Hino a gente identifica uma questão e outra a gente entende que a questão dos exemplares ela prepara alguns pontos que depois são discutidos na questão dos universais e que um tomista e um nominalista e um soaresiano vão se aproximar em algum sentido mas não terão a mesma posição é por isso que nós dissemos que São Tomás ele é o pai do nominalismo não que ele foi um nominalista foi um pai um precursor preparou o terreno mas ele não mordeu a isca perfeito? então é outra questão que é sofrível mas a gente tem que colocar aqui que são questões diferentes e tal a questão do exemplar nós já citamos aqui dizer que o universal quer dizer que o exemplar perdão ele não tem nenhum tipo de realidade status positivo ou ântico é a posição comum dos tomistas e a gente já viu que se se nega isso vai ter que se admitir um tipo de existência do exemplar na essência divina que os tomistas não admitem porque tudo na essência divina é idêntica a ela mesma é a definição que São Tomás dá para o exemplar nos comentários das sentenças de Pedro Lombardo o que é o exemplar é nada mais nada menos do que uma mimese de uma mimetização da essência divina ad extra ponto mas a mimetização da essência divina ad extra não pode corresponder na própria essência divina algo diferente dela mesma realmente porque se fosse assim então nós teríamos o exemplar do homem o exemplar do cachorro o exemplar do macaco em Deus sendo diferentes da própria essência divina e não são se não são diferentes da própria essência divina que tipo de ser eles têm para a surpresa de zero pessoas eles têm um ser meramente negativo um ser meramente intelectual é um ser diminuto que na verdade não possui nenhuma característica escotista mas na verdade é um ente de razão é um ente de razão que surge na verdade da fraqueza do nosso intelecto e não da própria essência divina dizer tudo isso não significa não implica dizer que de alguma forma São Tomás negou que os entes a nível formal possuíssem algum tipo de identidade ou de unidade formal eles possuem unidades eles são por exemplo Pedro e João eles têm em comum a unidade formal específica que é a natureza humana ok isso é afirmado pelos floresianos e pelo próprio Guilherme de Ockham isso não é dizer muita coisa só que essa unidade formal específica concrecionada tem que perceber que ela está concrecionada ela está de alguma forma concrecionada no individual no singular então ela em si mesma não é universal mas dizer que ela não é universal não implica dizer que ela é irreal inexistente implica somente em dizer que essa unidade formal específica uma vez que ela está concrecionada na individualidade ela precisa ser lapidada pelo intelecto para ser comum formalmente em ato aos múltiplos indivíduos dizer o contrário é dizer é fazer um contrassenso contra os principais tomistas e afirmar uma coisa próxima ao que o escotista diria o que não é o caso se se entende bem os conceitos unidade formal positiva unidade formal negativa unidade numérica individual etc se se entende bem esses conceitos que não são tomistas mais escolásticos de forma geral você percebe que o que nós dissemos o que foi dito no vídeo não é nenhum absurdo é a conclusão óbvia e lógica os tomistas não tem nenhuma vergonha de dizer os tomistas não tem nenhuma vergonha de dizer que o universal potencial não tem nenhum status ontico positivo isso é uma afirmação tão comum que você vê tomistas afirmando se se entende isso qualquer tomista afirma porque se afirmar ao contrário está caindo num escotismo num realismo que eles consideram exagerado é o que a própria tradição escolar tomista considera observa não é uma observação nossa não é uma percepção nossa é uma percepção da própria escola tomista então eu sugiro que quem escreveu a objeção busque entender os próprios autores da sua escola se você é um tomista busque entender os autores básicos o que se entende o léxico mínimo da discussão porque se confunde de unidade formal específica e genérica com a unidade universal depois se conecta com a questão dos exemplares de maneira equivocada se faz a transposição de um ponto e outro a questão dos exemplares e dos universais sem a menor sem o menor discernimento na verdade fazendo muitas confusões por exemplo confundindo a afirmação de que é uma comunidade negativa de que seria uma unidade irreal não não tem nada a ver é real é positiva e é potencial é potencial é virtual tá a unidade a unidade de comunidade do universal é só potencial nos singulares é isso que fundamenta o próprio sentido de universal fundamental ele é fundamental porque ele é fundamental porque ele é e prepara justamente o que é o fundamento da universalidade formal que só se dá no intelecto e pela operação do intelecto então acho que é isso perfeito resposta muito boa bem Carlos então agradeço aí pela última resposta que você deu existe uma última que eu quero comentar como eu havia falado que é do André eu acho inclusive que ele estava por aqui até pouco tempo né e ele comentou o seguinte não me senti nem um pouco cutucado dessa vez isso aí escoto é mais entre aspas realista que Santo Tomás beleza nada novo debaixo do sol ou seja ele reconhecendo uma coisa que os outros estão teimando em reconhecer né isso como mostrado no próprio vídeo até os meus queridos manualistas dizem é normal que considerando um espectro de posições analogicamente representada como 1 2 3 4 e 5 os defensores da posição do tipo 1 e 2 julguem que os defensores das posições do tipo 3 e 4 estão a um passo da posição 5 que eles também criticam bom que tira um entendimento equivocado que alguns iniciantes no tomismo tem a grande crítica foi vocês não interpretaram bem Platão ou seja qual foi a crítica que ele julgou que eu e o Rian fizemos afinal de contas naquele vídeo né a principal objeção que ele diz aqui é a interpretação de Platão que vocês tomistas junto com Tomás de Aquino interpretaram Platão errado não tenho a menor competência em estudos de Platão para dizer o contrário pode até ser mas dizer que uma posição é mais próxima do nominalismo que outra não quer dizer que ela está errada que o diofisismo monoprosópico esteja mais próximo do apolinarianismo do que o nestorianismo não quer dizer que o nestorianismo aqui ele escreveu nestorianismo seja a posição correta então Carlos pode comentar posso assim o André comentou uma coisa que assim não é uma verdadeira objeção na verdade ele coloca que o sentido do do tomismo ser o patrono o pai do nominalismo é uma questão de perspectiva né ele citou vários exemplos mas nós fundamentamos a questão num ponto que vai além da mera perspectiva da mera constituição relativa que é o ponto de dizer que São Tomás ele atendeu de certa forma a uma afirmação que preparou o terreno depois para o que seria a afirmação nominalista veja só primeiro a autoridade do nosso vídeo qual é a grande autoridade quem afirma algo parecido a gente está sozinho dizendo coisas anticlimáticas ao vento apenas para irritar os tomistas da internet não nós não fizemos isso nós nos baseamos integralmente na perspectiva soaresiana e na leitura soaresiana da controvérsia dos universais veja só é uma leitura que não só é filosófica é uma leitura histórica do que realmente pensaram os autores e o próprio Guilherme de Ockham na questão dos universais isso é colocado por soares nas suas disputações metafísicas e nós nos ancoramos nele o que diz soares diz soares que a posição que afirma o universal potencial que é o universal fundamental dos tomistas é aquele universal a qual pertence uma unidade meramente negativa e comum pelo menos potencialmente comum que esse universal que defender esse universal que afirmar esse universal não é muito diferente senão na forma de expressão acidentalmente da posição nominalista ele não soares não diz não ousa dizer não ousa dizer que são posições que de alguma forma são idênticas são idênticas não ele não diz que são idênticas não diz que são idênticas mas também não coloca a posição nominalista no espectro totalmente diverso da afirmação comum que você vê nos soaresianos e nos tomistas por quê? porque no final das contas o nominalismo também considera e observa um universal potencial e se isso é verdade o fundamento pelo qual nós dizemos que uma posição é o patrono da outra não é só um fundamento que se baseia na perspectiva um fundamento que tem que encontra o seu esteio na realidade por quê? porque veja bem nós já citamos que no caso a posição de escoto é a grande diferentona do rolê ou do rolê se você for mais carioca é a grande diferentona do rolê porque a posição escotista confere um status positivo ontico a natura comuns a natureza comum a natureza em si enfim qual é a afirmação mais comum? é a afirmação de que a natureza em si ela não encontra nenhum fundamento positivo senão no intelecto ponto a consequência dessa afirmação porque acredite afirmações tem consequências é dizer que o universal potencial o universal fundamental ele não possui senão uma existência negativa e virtual fora da mente isso não significa que ele é irreal e também não significa que o modo de apreensão dele seja idêntico por exemplo dizer isso não significa dizer que Soares entende que o modo de apreensão desse universal fundamental e a forma como Oca entende o modo de apreensão desse universal seja o mesmo aí que moram as diferenças e as camadas que eu comentei antes porque o universal potencial parece ser o ponto em comum dessas posições de Soares de Tomás de Aquino e de Oca e dos nominalistas enfim parece ser o ponto em comum perfeito mas o que diferencia no final das contas de uma posição da outra o que diferencia é que os tomistas colocam um modo de apreensão os soaresianos colocam outro modo de apreensão os nominalistas colocam outro modo de apreensão e nesse modo de apreensão é que mora a diferença porque para um Oca mista puro o modo de apreensão e o modo de existência desse universal comum é muito débil é quase é só uma existência de razão é muito débil porque tudo é singular no final das contas a unidade formal a unidade formal por exemplo de um indivíduo por exemplo de Pedro e de João a unidade formal específica entre ambos os indivíduos é singular no final das contas e é singular mesmo é singular ninguém negaria ou vai dizer que a unidade específica da natureza humana em Pedro é múltipla é absurdo dizer isso então é singular ponto só que o modo de existência dessa virtualidade da apreensão dessa virtualidade que é potencialmente universal é diferente para Oca é diferente para Soares e é diferente para os tomistas e aí está toda a diferença e o porquê da posição tomista será a patrona de tudo isso porque é a posição tomista primeiro numa perspectiva histórica a posição tomista é a que começa destronando as afirmações que conferem um estado positivo ontico às ideias é a posição tomista que começa com essa brincadeira tá e a posição tomista que populariza uma leitura absurda de Platão onde as ideias existem num mundo separado quem populariza isso? são os tomistas é Tomás de Aquino comentando Aristóteles a metafísica de Aristóteles do ponto de vista histórico quem começa introduzindo essa semente é Tomás de Aquino do ponto de vista filosófico ele introduz e ele avança de forma tal que Soares vai dizer que no final das contas é uma diferença meramente acidental até olha na verdade o que os ocamistas o que os nominalistas dizem só difere acidentalmente do que a gente diz em outras palavras é o que ele coloca nas disputações quanto a física então essa leitura de Soares é uma leitura anticlimática porque primeiro vai contra um paradigma universitário que é uma leitura errada de Platão primeiro segundo que coloca os nominalistas numa perspectiva muito mais próxima do realismo entre aspas moderado no final das contas qual é a diferença do realismo moderado para o realismo quer dizer o realismo dos tomistas e soaresianos que afirmam universal potencial e o realismo dos ocamistas que reconhecem a unidade específica formal que reconhecem que há um fundamento e reconhecem uma semelhança nas coisas que depois ocasionam o universal qual é a diferença de uma posição em outra é uma diferença tão grande assim na perspectiva soaresiana do ponto de vista soaresiano não tanto historicamente quanto filosoficamente não são afirmações tão distantes assim não são coisas tão distantes é uma relação que a gente prefere colocar como o pai e o filho sendo o pai Tomás de Aquino e o filho o humananalismo existem diferenças entre o pai e o filho? com certeza existem são diferenças significativas até são diferenças que a gente pode colocar à margem precisamos considerar precisamos digerir mas precisamos lidar também com a afirmação anticlimática que talvez o tomismo seja o pai daquilo que ele considera o pior da modernidade agradeço a todo mundo e até a próxima semana e até a próxima semana